Oi, oi pessoal! Estou eu hoje aqui, meus amores, no Carrefour Vergueiro, em São Bernardo do Campo. Eu vim aqui fazer a atualização das plantinhas para vocês, tá? Vamos dar uma olhada nas maravilhosas daqui hoje e nos seus valores, tá bom? Então vamos lá, amores! Eu só peço para você não esquecer do joinha para mim, assistir ao vídeo inteirinho. Quando chegar o anúncio aí, amiga, não fica pulando o anúncio, não! Me ajuda um pouquinho aí nos anúncios, tá bom? Muito obrigada pelo carinho e gratidão sempre por sua amizade maravilhosa, viu? Vamos lá para o nosso vídeo de hoje aqui na Vergueiro, em São Bernardo do Campo. Pessoal, hoje dia 15 de outubro, tá? E vamos lá para as plantinhas. Hoje é uma sexta-feira maravilhosa. R$ 27,99 as orquídeas. Lindinhas, lindas, lindas orquídeas aqui por R$ 27,99. Dá uma olhada na floração da orquídea por R$ 27,99. Muitas, muitas plantinhas lindas aqui no Carrefour Vergueiro, em São Bernardo. Dá uma olhada, que luxo! Olha a gracinha das orquídeas, viu? Espero que vocês gostem do vídeo, viu, minhas amigas? Pessoal, R$ 9,99, tá? A Galanchói. As colorações dessa planta encantadora. Olha esse rosinha. Tem também as orquídeas em pau por R$ 22,99. Tem branquinhas, dá uma olhada. Não vou dizer para vocês que está tendo muita opção hoje, não. É que está para chegar mais plantinhas. Hoje ainda elas vão repor mais plantinhas, tá? Essa daqui está por R$ 22,99. Pessoal, dá uma olhada na gracinha da orquídea. Olha, a orquídea mini, o Fainops mini, R$ 39,99, com vaso de cerâmica. Olha. Olha. A maravilhosa Begonha Amaculada. R$ 64,94. Abaixou o valor. Aqui no Carrefour Vergueiro, em São Bernardo. Pessoal, o Antúrio Mini por R$ 14,99. Estão muito, muito lindinhos. Vai chegar a planta nova, é final de semana. Mais tarde, elas vão repor plantinhas. R$ 32,99 o Antúrio Grande. Antúrios Grandes. Já fiquei sabendo que a menina já está vindo com muitas plantinhas para repor, viu? R$ 32,99 o Antúrio do Braco. As suculentas, amigas, olha aqui. Cactus Minis, por R$ 2,17. E dá uma olhada aqui, a Marisa. Ela está na promoção, né? Chegou com os carrinhos todos. Oi, amigas. Está na promoção, R$ 2,17, né? Sim, é. É de R$ 4,00 para R$ 6,00. Olha aqui. Um monte para você formar uma jardineira linda. E chegou as novidades para nós. Olha aqui, amigas. Pensa, essa Marisa não trouxe. A Marisa é maravilhosa, né? Parece que ela descobriu que eu estava aqui, viu? E vamos lá fazer na... Pessoal, olha os carrinhos. Chegaram os carrinhos. Hoje é sexta-feira. Elas enchem de plantinhas aqui na Vergueiro. No Carrefour Vergueiro, elas enchem de plantinhas. Então, nós só estamos começando o nosso vídeo. Dá uma olhada. Amigas, olha, eu tenho um canal no YouTube. Se vocês puderem, entra lá no YouTube. Coloca Recanto da Sida e vocês vão ficar por dentro dos valores e vão ver as plantinhas das lojas. Pessoal, oito e quarenta e nove a roseira mini. Olha a gracinha. Amei o valor. Oito e quarenta e nove as roseiras mini. Por que que eu estou aqui? Por que eu venho atualizar oito e quarenta e nove as rosinhas. Três e cinquenta e nove, amigas, a mudinha da flor de maio. Dá um preço muito bacana, viu? As rosinhas, as flores de maio. Onze e noventa e nove. Onze e noventa e nove os amareles. As suculentas por R$ 1,64. Três e cinquenta e nove as florzinhas de flores de maio. Olha que lindeza. Precinho top, maravilhoso. Já tem até com floração, olha. Você escolhe o tom que você queira, tá? Olha a gracinha dos minis antúrios. Olha isso, amigas. Olha que gracinha. Amigas, flores azaleia. Dá uma olhada. A mini, por seis e quarenta e nove. Está chegando, elas estão repondo um monte, muitas, muitas plantinhas, viu? Olha as azaleias. Que lindeza, por seis e quarenta e nove. Maravilhosas plantinhas aqui, viu, amigas? Maravilhosas. A violeta está por cinco e quarenta e nove, mas vai chegar mais violeta, porque já chegou. Elas estão repondo. Doze e noventa e nove, as... Que já temos? Não. Cenerário. As rosárias. As rosárias estão por vinte e nove e noventa e nove. Essa pendente linda, linda, maravilhosa. O coração é maranhado. Dá uma olhada, que lindeza, o coração é maranhado. Por trinta e sete e noventa e nove. Uma lindeza, hein, amigas? Maravilhoso. Rabo de macaco. Lindos, lindos, por trinta e sete e noventa e nove. A óia cornosa, por vinte e nove e noventa e nove. Linda, linda. A renda francesa, por vinte e dois e noventa e nove. E o pacová, por trinta e dois e noventa e nove. A filodendro, pacová, por trinta e dois e noventa e nove. Está muito, muito linda, viu? Trinta e dois e noventa e nove. As calanxói dobrada, lindas, maravilhosas, por nove e noventa e nove. Mas olha o tamanho do vaso, hein, amigas? Por nove e noventa e nove. Olha a lindeza. Amigas, rosa do deserto mini. Só cinco e quarenta e nove. O bacana é que você vai descobrir a flor só quando aparecer a flor. Daí você vai falar, nossa, essa eu não tenho. Ou então, né? Ao contrário, mais um. As suculentas vasos de barro, por vinte e três e noventa e nove. Olha a gracinha. Amigas, aqui é um carrefour que não para plantas. Elas repõem direto. Porque aqui em São Bernardo, o pessoal gosta muito, muito de suculentas, de plantas, enfim. Olha só aqui, vinte e três e noventa e nove. Uma gorduchinha muito, muito linda. Maravilha de Deus. Vinte e três e noventa e nove. A neurogélia. Eu conheço como bromélia, mas ela é uma neurogélia, né? Da família da bromélia, foi trinta e dois e noventa e nove. ... ... ... ... ...